Então, eu vou estar sempre fiel à cor vermelha, que é a nossa cor, o sangue eterno de Dilma. E Dilma vai votar em toda a força, com irmãos, mulheres, que a gente vai votar. Eu agradeço a todos os que estão aqui. O homem nasceu com a gente, já passou, o homem sabe o que quer. Cansei de eleger patrão, cansei de eleger doutor, agora eu quero eleger um presidente trabalhador. Eu agradeço a todos os que estão aqui, já passou, o homem sabe o que quer.